Aí eu vou citar uma passagem do Benjamin. Começou com a imprensa diária, abrindo aos seus leitores espaços para cartas ao editor. Assim, a diferença entre autor e público está por perder seu caráter básico. A qualquer momento, o leitor está pronto para tornar-se um escritor. O leitor ganha acesso à autoria. Termina o Benjamin. O que Benjamin escreveria se pudesse ver a proliferação atual de autores em blogs, websites e no Facebook? Ou as possibilidades de cada um produzir o seu próprio livro eletrônico e vendê-lo na internet? Um mundo onde todos são potencialmente ou de fato autores, é um mundo tão saturado de autores que a própria noção de autoria parece ser incentiva. Mas não apenas escritores proliferam na internet. Há também multidões de fotógrafos, cineastas, músicos, que divulgam publicamente seus trabalhos online. O YouTube, na verdade, também funciona como uma espécie de filtro para a descoberta de novos talentos para a indústria de entretenimento. O número de exibições de um vídeo é uma pesquisa de audiência global grátis. Hip-hop grátis. O YouTube é um mega empresário virtual e agência de empregos para artistas de todos os tipos no plano global. Mas, claro, a internet também representa o maior desafio para os direitos autorais no presente. Se, por um lado, a vida econômica depende de cópias, por outro, os agentes econômicos precisam controlar as cópias, uma vez que reter os direitos sobre certas mercadorias, significa ter um nicho monopólico no mercado. É por isso que existe o Copyright e o Trademark. Dizem que os capitalistas adoram competição, mas não é nada disso. Eles adoram nichos monopólicos no mercado. Esse controle é cada vez mais difícil de ser exercido, especialmente sobre transações envolvendo a cultura digital. As noções de original e autenticidade foram elaboradas para ajudar a controlar a competição econômica. Com elas, são falsificadas desde a antiguidade. E a história do termo pirataria, com o significado de antítese da civilização, que é o termo piratas e pirataria, tem vários repartimentos, associa-se ao surgimento de Atenas. Porém, de acordo com Adrian Jones, em seu livro sobre pirataria, apesar, aí é uma citação, Apesar de que apropriadores de ideias talvez sempre tenham existido, as sociedades nem sempre reconheceram um conceito específico de propriedade intelectual. Tal conceito deve suas origens às transformações causadas pela invenção da imprensa por Johann Gutenberg. Fecha a citação do Johnson. Embora patentes tenham sido emitidas na Itália e na Inglaterra já no século XV, e patentes controlando o direito a cópias de livros possam ser datadas de 1563 na Inglaterra, as pessoas começaram a se referir a defraudações intelectuais como pirataria, em algum momento em meados do século XVII. E a primeira lei de copyright apareceu somente em 1709. Porém, a propriedade intelectual como um modo regulatório de atividades econômicas desenvolveu-se apenas no século XIX. Atualmente, como Dina Fasciol Leal e Rebeca Reneman Vergara de Souza mostram, A propriedade intelectual encontra-se intrinsecamente vinculada ao regime global de 1994, chamado de TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Poverty and Rights, Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, que é administrado em uma agência de governança global, a Organização Mundial do Comércio. Esse acordo internacional legitima, aí eu cito o Dina Fasciol Leal e Rebeca de Souza, uma estrutura de poder que apoia uma economia do conhecimento e da informação emergente. Termino a citação dela. A globalização e a era digital trouxeram assim copyrights e marcas registradas para o centro do conflito econômico. É por isso que a propriedade intelectual é hoje um dos assuntos mais polêmicos. Essa é a razão porque, por um lado, muitos analistas veem a pirataria como a maior ameaça às economias globais e nacionais, enquanto outros, por outro lado, acreditam que o marco regulatório precisa mudar. Free Culture, o livro do Lawrence Lesser, que é muito conhecido, mas que tem uma tradução difícil para o português, pode ser Cultura Livre ou Cultura Grátis. É um livro bem conhecido sobre os novos sinais que a internet gerou com relação a copyrights e o livro Intercâmbio de Ideias. Para ele, as leis atuais são usadas pelas corporações para bloquear a cultura e controlar a criatividade. Ao mesmo tempo, a produção de cópias não autorizadas é uma atividade altamente estigmatizada. Entretanto, é uma grande força econômica em todas as partes. E não apenas nos chamados países de desenvolvimento, que, em geral, vamos dizer que isso acontece no Brasil, no Paraguai, no México, mas está em todos os lugares, nos Estados Unidos, na Europa. Aqui entramos no reino da apropriação de fluxos globais de riqueza pelas classes populares, por pessoas que participam do que chamam de globalização popular e de sistema mundial não hegemônico. O que está por trás de cópias não autorizadas de uma bolsa Louis Vuitton ou de DVDs vendidos por camelôs quase em todos os lugares. Turistas compradores e vendedores ambulantes de luz de grana globais, que normalmente no Brasil a gente chama de sacoleiro, esses turistas compradores, são apenas a ponta do iceberg do sistema mundial não hegemônico. Chamam suas atividades de não hegemônicas porque elas desafiam a ordem econômica em todos os cantos do mundo. Suas ocupações são consideradas ilegais como contrabalho. Em consequência, as redes de comércio e os mercados da globalização popular são vistos como ilegítimos e são confrontados pela repressão em nome da legalidade. As mercadorias negociadas são classificadas como pirataria. Às vezes são simulados de superlogomarcas, isto é, de marcas globais altamente cobiçadas e controladas por grandes corporações transnacionais para manter nichos monopolistas do mercado global. A diferença entre os preços das superlogomarcas originais e das cópias não autorizadas é a fonte dos lucros que faz com que trabalhar no sistema mundial não hegemônico valha a pena. É por isso que as pessoas estão trabalhando com isso. E essa diferença de preço é composta de muitas maneiras. Tanto porque, por um lado, essas mercadorias originais elas estão situadas na economia do luxo, que extremamente tem um custo muito alto de lojas, de grandes shoppings, revistas de moda, desfiles de moda, etc. Tudo isso vai contido no final do texto da mercadoria. Quanto que há uma super exploração da força de trabalho, especialmente porque essas mercadorias em geral, em da China e em centros de produção, são camponeses recentemente proletarizados que trabalham nessas fabriquedas em várias cidades chinesas. O sistema mundial não hegemônico compõe-se de nós, isto é, de mercados, onde as bujigangas globais e as cópias das super-locomarcas são vendidas. Dois. De fluxos entre esses nós, quer dizer, dos elos, entre esses nós, tipicamente conectados por redes migratórias e diásporas, como a chinesa e a livanesa. Eu não sei se a população chinesa está crescendo aqui no Rio de Janeiro, lá no Saara, mas é possível porque a rua 25 de março, em São Paulo, no Paraguai, na feira do Paraguai, em Brasília também. Como tem muito tempo que eu não vou no Saara aqui, eu não sei se tem chineses lá. Antigamente eram só os libaneses, né? Tem chineses, né? São Paulo também. Não, na 25 de março, sim, está cheio de chineses. A Galeria Pajé, que é um dos grandes centros da 25 de março, é toda de chineses. São cantoneses, eles vêm de Guantan, que sempre foram a porta de saída pelo acidente, desde que os portugueses colocaram o Matau ali em 1537, se não me lembra. Os maiores nós do sistema alimentam os maiores em movimento em cascada. A totalidade das atividades... É assim, então você tem Cidade Leste, Vincípio de Março, Saara, mais bem, os sacolheiros de todos os lugares, alimentam os ônibus e vão levando, você vai encontrar no interior, no interior, no interior, vai encontrar. A totalidade das atividades internas, os mercados, rotas e centros de produção, formam o sistema mundial no G1. Podemos encontrar nós desse sistema tão grande como Cidade Leste, no Paraguai, ou Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mercados que movimentam bilhões de dólares ao ano, ou em áreas de grandes cidades, como Chinatown, em Nova Iorque, ou a Rua 25 de Março, em São Paulo. Então, esses nós são também os pequenos mercados espalhados pelas calçadas ou praças de muita cidade, mundo afora. Elas são atividades ilícitas e, entre parênteses, isto é, porque em alguns momentos elas são lícitas e em outros momentos são ilícitas. Isto é, são consideradas ilegais pelo Estado e o establishment econômico, mas são socialmente aceitas e vistas como legítimas pelos seus praticantes e não se consideram como criminosos. Eu não sei que no Rio de Janeiro, mas no Brasil é muito comum você está no bar e enxergar alguém vendendo DVD, cópia de DVD. E essa pessoa está ali. Se ele estivesse vendendo cocaína, certamente ele seria o trevo. Mas, quer dizer, as pessoas estão aceitando aquele congresso. Os principais centros produtivos que alimentam essas redes globais estão localizados na Ásia, em países como a Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e especialmente na China. A província de Guangdong, na China, é o centro do sistema mundial no legionário. Considerações finais. O que há em uma cópia? As campanhas contra a pirataria são expressões de uma crise da noção de propriedade e dos quadros normativos e relacionais que são centrais para a reprodução do capitalismo. Por esse motivo, o copiar é levado tão a sério pelos teclas econômico e político. Cópias não autorizadas de mercadorias são forças subversivas. Elas denunciam a arbitrariedade dos lucros extraordinários que as marcas registradas e os copyrights permitem. Elas tornam a promessa de consumo para todos mais viável via meios não regulados e desafiam os monopólios e privilégios de algumas das maiores corporações do mundo. No apagar das luzes, copiar também é uma questão política, como as expressões copyright e copyleft deixam claro. De fato, a luta para liberar as cópias e o processo de inovação das mãos das corporações é basicamente uma luta política. Em última instância, a principal questão em jogo é se queremos viver em um mundo completamente colonizado pelo capitalismo flexível com a sua tremenda capacidade de copiar e seu desejo rurais de controlar a propriedade intelectual. Parece que já estamos quase lá. Vejo dois resultados possíveis. Ambos, de uma forma ou de outra, relacionam-se à eficácia da transformação de tudo em mercadoria. O primeiro poderia ser chamado de hiperfetichismo, ou seja, a hiper eficácia do fetichismo em um mundo completamente colonizado por cópias sem originais e pelo seu papel central na acumulação dos setores de ponta do capitalismo eletrônico informático. Nesse reino, ninguém realmente se importaria com alienação. Na verdade, tomou quase completo o desaparecimento do uso dessa noção de alienação como um outro sintoma de nossos tempos. Há muito tempo que vocês não meiam nem falar de alienação, né? Ninguém fala mais de alienação, nós não somos mais alienados. Que bom, né? Fomos liberados desse problema. O outro resultado é o que chamaria de hiperanimismo. Ou um retorno à metafísica do animismo entre os modernos. O animismo é aquela disposição mental, muitas vezes, vinculada a uma forma de ver o mundo, que acredita que as coisas têm algo. Então, eu estou falando por um lado de hiperfetismo e o outro de hiperanimismo. Será uma tentativa de reencantar o mundo? Uma expressão do hiperanimismo é o prestígio de que atualmente gozam algumas teorias que atribuiu em agência às coisas. Nas ciências sociais, isso está bom. Talvez seja uma reação a um mundo onde cópias não têm originais, mas algoritmos. Uma reação a um mundo sem profundidade, chato, finalmente desencantado por completo e no qual clones humanos podem existir. Há outros dilemas trazidos por nossa capacidade nucleada de fazer cópias. Argumentei que a própria noção de autor, como aquele que dá origem a algo, como alguém que dá existência a alguma coisa, está sendo desafiada pelo crescimento de formas globais, coletivas e anônimas de criar. Também argumentei que a noção de autenticidade está sendo desafiada pelo desaparecimento do original e da sua genuilidade. É difícil de antecipar o que um mundo sem autores e autenticidade seria. Um mundo com um sentido mais coletivo e de associação? As cópias também nos controlem a pensar sobre a dialética entre diferença e similaridade como necessária para perceber e atuar no mundo. Por um lado, se tudo fosse o mesmo, seria impossível distinguir qualquer parte particular do mundo real. Se tudo fosse mera cópia. Seria algo semelhante a experimentar um espaço vazio, onde o reconhecimento por meio do contraste não existiria. Por outro lado, se todas as coisas fossem diferentes entre si, seria impossível predizer forma, função e processo. Seria algo semelhante a experimentar um espaço vazio.